Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Bald's Basic, velho Só que olha que maneiro, galera Pô, estamos no Minecraft, galera Olha isso Cara, as portas são do Minecraft Só que eu não consigo abrir elas O jogo inteiro virou Minecraft, mano E o baldão Onde é que eu tô? É, que que é isso, velho? Parece aqueles negócios que come sushi, velho Tá, molho shoyu, velho O baldz é um molho shoyu Uau Tá, vamos lá, galera Vamos dar um fora Que que é isso aqui, velho? Tem um livro, mano, de alguém Vamos ver se é fácil passar isso aqui, galera Cinco, sete GG, bro Ali aparece agora GG, bro E tem um refrigerante, cara O baldz virou uma Coca-Cola Eita Vamos ver o que que ele vai me dar, galera Uh, ganhei uma moedinha Um dinheiro Cara, o jogo até agora tá parecido Vamos ver aqui Mano Agora é um livro do Roblox, velho Zero Tudo bem Treze Ah, não Aqui não mudou nada, velho Ih, o baldão, velho Olha ali a cara dele, velho Ficou bravo Ficou bravo com a gente, galera E vamos ver se é que que ele vai fazer agora, mano Ai A porta do Minecraft Ah Ele tá vindo Mano, ele é uma Peraí, vamos parar pra recarregar um pouquinho de energia Ah, não Ah, não Não, ó o Minecraft É o Steve Ó o Steve O Steve, velho Tá pedindo pra eu pular Não, o baldz Foge Foge Fugir Uh Consegui fugir do baldz, galera Nossa, o Steve Ah, não Vai me pôr na detenção Peraí, vamos ficar parado O baldz tá vindo Vamos ver se ele vai me pegar Ah Mano Olha a cara desse maluco, velho O Steve, velho O Steve é o construtor da escola que tá aqui Ai, vambora, vambora Que o baldz tá vindo, velho O baldz, velho Vai, vai, vai Vambora Ai, não dá Ah, não De novo, Steve Ai Vamos, velho Baldz tá vindo Tá Ah Não Não, não Não vou cair na detenção, galera De novo Ah, não Tô na detenção, velho Não, não, baldz Calma Calma, não, baldz Vem, sai daqui, Steve Sai Não Não, não, não Ah Cara Tá muito diferente, velho Mano, olha a cara do maluco de óculos, velho Calma Agora, galera Vamos com muita calma nessa hora Que o baldz tá vindo A mina da cordinha vai vir também Então vamos dar um fora daqui Antes que ela aparece Ai, corre, 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 corre Uh Família Ah, não Olha o diretor vindo Ai, foge, 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 foge Ele tá vindo Calma Cadê ele? Ai, não consigo correr mais Não, não, o diretor Cara, esse jogo é impossível, velho É muito impossível O diretor é um cara estiloso, velho Ai, olha o baldz Tá vindo Ai, ai Vai, vai, vai Sabe, abre a porta Beleza Vamos ver pra onde o baldz tá, galera Tá, não tá por aqui Ah, não Olha o Steve Ai, Steve Não, deixa Deixa eu ir embora, velho Caraca Não, de novo Ai, pronto Conseguimos O que que tem aqui? Uh Vamos pegar isso aqui É uma chave Caraca, eu peguei uma chave Pra alguma coisa Dá pra pegar isso também? Ó, o baldz tá vindo, galera Ai, ai Ele aqui Ai, ele aqui Ai, tá vindo Pra que lado ele vai vir? Ai, tá vindo desse Ah, foge do baldz Uh Fugi Sai daqui, baldex Tá Aqui, ó Vamos já fazer uma aula, galera Vamos tentar fazer uma outra aula Ah, aqui é o refeitório, mano Tem feijão aqui no rolê Calma Vamos tentar recuperar um pouco de energia Que o baldz tá vindo Ai, cara Tudo de Minecraft, velho Só que esse baldz Ele não dá tanto medo Porque ele parece um sushi, velho Tá Aqui, ó Tá aqui Esse daqui é um refrigerante É uma garrafinha E aqui tá o chocolate Família Beleza Ah, não dá Tem que usar o refrigerante Pera aí Pera aí Vamos jogar o refrigerante Vai Joguei É um cérebro, velho Nossa Tchau, baldz Falou, velho Nossa, quase ele pegou a gente Família Só que ainda Beleza Ali tem alguma coisinha Acho que aqui dá pra fazer uma aula Beleza Vamos fazer uma aula aqui, galera Olha É um livro de Minecraft, velho Ah Três Ah Menos cinco E é impossível Cara Já conseguimos Tá Vambora, vambora, vambora Sai daqui Vai que a gente tem que dar um fora Antes que o baldz siga Ele tá vindo Ele tá vindo Corre, corre Vambora Ai, ai Nossa, ele ainda não passou Ah, não Tá vindo Quem que é esse, velho Ah Obrigado, irmão Valeu, valeu Valeu Pra você ter me jogado Uh, tem um chocolate aqui dentro Deixa eu pegar esse chocolate, galera Um outro chocolate Vamos Vamos tentar Passar no máximo que a gente conseguir, velho Ó O baldz tá vindo Eu tô vindo O baldz Recarrega um pouquinho Eu não sei se ele vai sair dessa porta ali Ou daquela ali, velho Ai, cadê ele? A gente tem que dar um fora daqui Pior que eu não sei qual lado ele vai vir Eu acho que ele tá vindo ali, galera Vamos, vamos, vamos Vou tentar dar um fora por aqui Tá Vambora Tá dando tudo certo Vou conseguir passar as aulas, mano Calma Ele não Nossa, se ele aparecer aqui Eu vou tomar um susto Aquela menininha da corda Eu tô sentindo que ela vai vir, galera Qualquer momento ela aparece aqui Pra fazer nós pular a corda Uh, o diretor tava ali Ai, ai Corre Que isso, velho? É o... Acho que é o bully isso dali Uh, uma outra revista de... Que isso? A gente tá me peidando na cara da mina aqui, velho Zero Menos um Uh Beleza, já foram quatro, galera Quatro, 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 quatro Sai daqui O Baldz, mano, ele podia ser um Creeper, né, velho? Ia ser muito mais engraçado. Tá, tem um cara ali. Não, 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 não. Eu ainda tentei fugir, velho. Sai, Steve! Deixa eu fugir! Vambora. O Baldz, eu tô sentindo que ele tá vindo, galera. Ai, aqui, ó. Acho que dá pra gente fazer mais uma aula por aqui. Vamos tentar fazer nesse lado. Não, aqui é o refeitório, velho. Tá? Nossa, o cara passou e pegou uma, mano. O travesseiro passou e pegou meu chocolate, velho. Só que o bom é que a gente tá conseguindo correr pra caramba. Beleza, eu vou fazer uma aula aqui. Vai. Uh, livro do Minecraft! Vai, 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 mais uma! Um, seis, três, impossível. Nossa, botei vinte, mano. Vai que vinte dá certo. Tá, vamos, galera. Vamos aproveitar que o Baldax tá ficando mais rápido, mano. Ai, tá vindo. Ai, ai, cadê ele? Não, ele não tá desse lado. Ah, não. Ah, não, tá vindo. Tá vindo, tá vindo o diretor. O diretor vai me pôr na detenção, galera. Deixa eu ver desse lado. Ah! O Baldax! Não, 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 não. Vai, me leva. Nossa! Consegui fugir. Consegui fugir, velho. Nossa, olha o cara... A menininha vindo, vai. E falta ainda dois livros pra gente passar, galera. E o Baldax tá vindo, mano. Eu tenho... Ah, achei. Vamos tentar abrir. Vamos tentar... Abrir! Abrir a chave! Abrir a detenção. Ah, não. Ah, não, velho. Eu tinha conseguido abrir a detenção. O Baldax tá vindo. Não! 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 Foi muito pouco, cara. Eu achei que essa versão do Minecraft seria um pouco mais fácil. Mas é muito difícil, galera. Foi bem, não é sério. Se vocês querem que eu continue trazendo outros mods de Baldax Basic aqui no canal, dá um joinha nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Vamos deixar, galera. Se inscreve, deixa muitos joinhas. E comenta em formas de como eu consigo passar desse jogo que é muito, muito impossível. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Fiquem com Deus. Jesus te ama. Um grande abraço e tchau. Uh! Um grande abraço e tchau. Um grande abraço e tchau. Um grande abraço e tchau. Um grande abraço e tchau.